Ah, que o cara fica dançando e tal lá, né? E tu tava com mais braços pra cima de novo, por um segundo. Estou seguindo meu caminho. Cara, ainda tá de noite, ainda tá porcaria, cara. Cara, qual é o objetivo desse jogo? Cara, a gente tem que achar o nosso filho, cara. Não, não, não. Não, não, cara, a gente não casa alguém, cara. Pô, por que não, mano? Oxe. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de... Quem, mano? A moda é essa agora, tem que... Como é que é? Mas eu não vou dar o cuzinho se eu não comer, cara. Não, a gente tem que reservar. Cara, dá pra dormir não? Tem que reverendo. Dá pra dormir aqui não, né, cara? Claro que não, mano. Não vou dormir do teu lado nem fudendo. Caralho, o cara queria transar, dar um cu aqui e não quer dormir comigo. Cara, o ícone de dormir não tá aqui pra mim, cara. Eu tô vendo lá, mas eu acho... Peraí. Cara, ele spawnou as coisas de novo aqui, cara. Eu tô ligado, eu já peguei uma porra. Porra, cara. Que porra é essa? Alguém me escuta. Foi tu aí, porra. Alguém me escuta. Hã? Que porra é essa, mano? Alô? Cara, eu tô com medo, cara. É no meu computador, cara. Moro, que porra é essa aí, mano? Você tá me trolando, velho. Não, não tô não, mano. Ah, entrou alguém. Entrou uma galera, cara, aqui. Aonde? Fala aí no microfone aí com eles, cara. Ah, tá. Não se teve dor, cara. Fala aí. Pega o rádio e fala aí. Tio. Tio. Vem. Vem. De boa. De boa, mano. Entrou. Esse aqui, velho. Poxa, cadê ele? Onde é que tu tá, mano? Eu acho que eu tô te vendo ali. O cara tô com medo. Aí tá, no avião. Eu tô aqui no avião. Ah, é por isso que a gente não pode dormir, que os caras tão no servidor. Ah. Só que eu tô saindo porque eu tô esperando amanhecer. Beleza, tio. Oxi. Oxi. Por isso que eu não tô saindo. Explodiu, mano. Oxi. Explodiu. 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 Por que que explodiu, tio? O que que explodiu, mano? Ah, não. Não. F. Bora. O que que foi que explodiu, cara? F. Nicolezinho morreu, mano. Sério? Eu não sei, mano. Para de responder. Caraca, pessoal. Eu senti um surto de medo, mano. Sério mesmo. Caralho, eu te juro. Eu pensei que era um demônio aqui. Vão no meu microfone aqui, cara. Eu te juro, cara. Você que era um demônio. Quem te explodiu, cara? Cadê tu, pô? Ele tá lá no avião, pô. Bora resgatar o cara. Bora, bora. Bora lá. Bora lá. O máximo que pode acontecer é a gente morrer. Ah, de boa. Caralho, tubarão aqui, mena. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher. Como o Damião. Como a Andréia. Como a Dona Maria. Ah, não. Mano, me assusta, seu merda. Eu pensei que era o tubarão, mas era a boia aí na minha frente, assim. Tava bugadasso. Mano, eu bem capaz que eu morro pro tubarão aqui. Ai, 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 ai. Cara, só não anda logo pra beira, cara. Fala pra ele que a gente tá indo aí, mano. Ó o tio, a gente tá indo aí. A gente tá indo aí contigo, mano. Tá aí, chegamos. Mano, eu fiquei olhando pra trás aqui em casa pra ver se não é uma assombração. Caralho. Que que, mano? Dá uma sensuada pra ele. Dá uma sensuada pra ele. Cara, eu tô com um fio aqui, velho. E agora? Cara, tem mais um, cara. Não, só tem... Tem três, cara. Só ele. Não, só tem ele. Não, tá cheio, servidor. É só dois, pô, que tem. Não, tem três, cara. Me larga. Mano, peraí, relaxa aí, fica aqui. Não, não chupa, não me chupa. Olha, aperta a tab aí e tu vai ver que tem um que só que tá sem nome, entendeu? Cara, peraí, peraí, peraí. É esse, é esse cara que tá matando ele, cara. Jaca, nem cê dá um tiro disso. Cara, peraí, 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 peraí. Cara, bora, bora ajudar ele, mano, bora. Me larga. Mano, cara, mano. Não vai me chupar, não vai me chupar, não. A gente bane ele ou a gente tá com uma porrada antes? Ele só quer saber de me chupar. Tem comida aí, mano, não tem, não. Tem, eu tenho, peraí, peraí, peraí. Cadê tu? Pega aqui, pega aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pô, peguei porra. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô congelando aqui. Eu também, mano, é assim mesmo. Mano, só que tá travando tudo pra mim. Nossa, zero... Isso daqui é hack, ó. Eu tô aqui de boa ainda. E agora? Isso daqui é hack, ó. É hack? É, eu vou morrer. Tô com frio. Mano, tá zero app, péssimo. Ah, cara, é hack. Caiu, cara? Caiu, o anfitrião não responde. Aqui, mano. É hack. Voltou, voltou, voltou. Junto, eu tô vivo. Tá lagando. Tá lagando. Já, eu tô caindo. Tá caindo aqui toda hora. Tá lagando agora. Ué, tá tá... Oi, que? Junto, eu tô vivo. Tá lagando. É, eu tô morrendo aqui. Já, deu, cara, é hack, mano. Será que tem como fazer uma roupa sem nada? Ué, tá tá... Oi, que? Junto, eu tô vivo. Tá lagando. Mano, o cara tá repetindo infinitamente. Já, deu, cara, é hack, mano. Não, não tá falando nada não. Tá, tá, tá... Hein? Cara, eu espero que isso tenha saído na gravação. Tá lagando. Tá gravando mesmo, senhor? Ah, deu, cara, é hack, mano. Caralho, mano. Eu tô pensando que a gente ia jogar. Voltou, voltou, voltou? Tá lagando. Eu nem sei, mano. Tá muito bugado o The Forest, velho. Mano, o cara é hack, mano. Tá aí, ele tá falando agora pra ti, pô. Mas não posso falar aqui, o microfone não é... Não é assim, ó. O bagulho não reconhece aqui, velho. Eu acho que eu caí, mano. Eu vou ter que sair do The Forest e entrar de novo, porque ele tá bugado. Alô? Tá me ouvindo? Não, eu tô tentando falar no jogo aqui. Ah, tá. Ó, ele não reconhece o meu som. Viu? Nem no notebook ele reconhece. É muito após. É, mano, sai aí, sai aí. É, eu vou te ligar aqui. Perdemos esse momento épico. Caraca. É, o cara saiu já, mano. O cara saiu. É, eu vou te ligar. O cara saiu, não. Mano, meu computador travou total, mano. Amanhã é domingo. Quero saber quem vai pra igrejinha de piedade. Tô com fome. Tchau.